Oiê, eu sou a Carla Nieto. Eu sou Franciele Iba e esse é o nosso quinto episódio do podcast O Poder Delas. E hoje a gente tá aqui, como sempre, né, Fran, com uma convidada de peso lindíssima. Não conhecia pessoalmente. Bonita, né? Bonita ela. Muito obrigada. A mãe do João Neto e do Gustavo, empresária, esposa, dona de casa, tem um supermercado também, Fran. Essa mulher faz um monte de coisa. Empresária do ramo de roupas, olha só. Uma das maiores produtoras de suco da nossa região. Será que a gente esqueceu algo? Meu Deus do céu. Queria falar que sou cliente assíduo. Eu ia falar pra ela até, quando a gente sai lá em Cornelio, pra qualquer lugar que a gente vai comer, a Carla e o marido dela. É só suco no liu. Queria falar que eu faço parte desse lucro aí. Começou a fazer suco em casa pra vender e hoje tá com mais de 100 funcionários. Olha só que mulher maravilhosa que é essa aqui na nossa frente, Fran. Seja bem-vinda, Jânia. A gente tá bem feliz que você tá aqui, que você aceitou o nosso convite. A nossa ideia realmente é trazer mulheres que inspirem, né? A gente quer inspirar outras mulheres. E é legal, assim, a gente olhar isso, né, Fran? Começou ali e fazer essa transformação. Porque a vida é isso, né? A verdade da nossa vida é isso, né, Fran? Eu conversei um pouquinho com ela antes, a gente fez uma reuniãozinha. A história é muito bonita. Ai, que legal. Não foi? Eu cheguei a arrepiar naquela que ela estava contando a minha história. Então a gente vai contar pra nós. É confirmação do Espírito Santo. Bem-vinda, viu, Jânia? Obrigada, meninas. Pra começar, a gente sempre pede uma coisinha pro convidado, todo episódio. Verdade. Um conselho inútil. Sabe aquele conselho que você dá e você sabe que a pessoa não vai seguir mesmo? Um conselho inútil. Que conselho que você daria aí pro pessoal? Vou te dar um exemplo de conselho inútil pra te ajudar. Sabe aquele conselho que você fala assim? Não sofre por ele, não. Fica bem que você sabe que ele não, ninguém vai seguir. Ou então você fala assim, para de gastar, pelo amor de Deus. Segura esse cartão, que é o conselho inútil. Ah, isso é impossível, né? É um conselho bem inútil. Não, vou dar um conselho bem legal, que é nunca desista dos seus sonhos. Ah, isso mesmo. Muito bom. Azul. Ai, ai. Então, meninas, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? E eu me sinto muito envaidecida, muito... Pelas palavras, obrigada, viu? De coração. Ai, que bom. Então, conta um pouco da sua história, como que tudo começou lá, que você estava me explicando, da parte do suco. Depois a gente entra no mercado e na loja. É, nós queremos saber de tudo, né? Você começou a fazer suco, assim, por alguma coisa especial? Conta pra gente como que foi essa parte do suco. E fala o nome do suco também, né? Pra gente explicar tudo como que foi e vai contando aí. É que era outro nome, né? Era outro nome, era outro nome. O nome eu não gostava muito não, porque eu tenho esse de hoje. Eu também achei esse bem melhor. Então, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, né? Rapidamente, né? Porque a história é muito grande, mas eu vou fazer um resumo aqui. Bom, eu comecei esse suco na cozinha, né? Na pia... Da sua casa. Da minha casa. Olha só. Eu comecei a fazer na mão e, como eu tava falando pra Fran, né? Que a gente conversou um pouquinho antes a respeito da história, né? E eu falei pra ela que eu comecei numa maquininha bem pequenininha. Aquelas normalzinhas de espremer suco. É, a Valita, a Valita. Ah, legal. Ainda eu falei pra ela que foi meu pai que me deu aquela maquininha de presente. Olha só. Né? Era uma maquininha pequenininha que a gente tinha que espremer, fazer uma força ali pra ver se caiu suco. Bom, acho que eu já tive ideia. E foi contra a vontade do Wilson, na verdade. Na época, ele não queria muito que eu mexesse com suco, né? Que ele já queria... Ele queria começar grande, né? Aham. E naquela época lá, a gente tava com a situação bem complicada, bem difícil mesmo, né? A situação financeira nossa. Em 2002, a gente podia vender tudo que a gente tinha e ainda não pagava as dívidas. Pessoal. Aí foi... E você começou a fazer suco já na ideia de fazer uma renda extra, é isso? É, na verdade, foi na ideia de fazer uma renda, né? Porque eu não trabalhava pra fora, né? A gente trabalhava só ali na área da gente, na área rural ali mesmo. Sim. E a gente mexia com uva. Ah, entendi. A uva não tava dando grandes lucros, né? E... Vocês plantavam uva e vendia? Isso. Ou não fazia suco da uva na... Não. Ah, só... Entendi. A gente começou a fazer... Na verdade, comecei a mexer com suco foi em 2014. Na verdade, a nossa situação financeira vem se arrastando de 2002 até 2014, uma crise financeira muito grande. Entendi. E como o Wilson fazia parte de uma associação, né? Uma associação de uma cooperativa. Hoje é uma cooperativa. Legal. E ele vendia, né? Ele levava laranja nossa, porque a gente tinha plantado laranja até então pra... Pra... Abastecer outros produtos. É. Outros mercados. É. Pra levar pro Seasa de Curitiba, de São Paulo. Então, na verdade, ele queria... Ele tinha essa ideia de fazer realmente o suco, mas ele queria começar lá. Não queria começar pequeno, né? É. Ele fez até a proposta pra eles, né? Mas eu não vou dizer o nome da cooperativa, não. Perdeu a cooperativa. Mas ela perdeu. E... Só que a gente já tinha vontade de fazer. É. Aí, até então, eu vi aquelas laranjas lá, porque... Daí ele montou uma... Uma classificadora pra ele, um park house, né? Que é onde lava, pula e classifica as laranjas. Que é onde se faz, tipo, uma seleção das laranjas pra poder vender. É isso? Isso. Só pro pessoal entender. Isso. Pra mandar pra Curitiba, mandar pra Londrina. Nossa, que legal. E ele financiou essa máquina, né? Esse parking house pela Scred, né? Pela Scred. E... E acho que os caras lá, acho que não aceitou muito a ideia. Porque ele queria vender a laranja quando tava com preço bom. Só que eles falavam pra ele que não. Iria comprar depois. É, que ia vender depois. Porque a laranja ainda não tava no ponto de venda. Pra eles tava verde. Mas a laranja já tava doce. Então, isso falava, né? Então, pra mim não dá, né? Vou montar o meu park house e vou começar. E foi aonde que eles cortaram. Falaram assim, então... Agora você não fica mais aqui com a gente, né? E... Daí, foi até bom. Eu agradeci muito a Deus. Porque eu queria mesmo que ele realmente saísse de lá. E viesse cuidar do que é nosso. Foi um impulso, né? Pra... Foi, só que assim... Na época, tinha... As vendas estavam boas. Sim. Só que tinha época que não tava. E sobrava aquele monte de laranja. Aí, perdia tudo aquela laranja. E eu ficava olhando aquilo dali. O dilema do produtor rural, né? É. É. Aí, o preço da laranja caía. Aí, eu falava... Meu Deus, olha... Tanta laranja... O que a gente vai fazer? É. Tanta laranja jogando fora. Ai, vou começar a fazer suco pra vender. Daí, eu falei... Olha só, pra mulher sábia. É. Vou começar a fazer... Eu tô precisando trabalhar. Ele não deixou trabalhar pra fora. Sim. E eu tô precisando de dinheiro. Ele não tem pra me dar. Vai ser agora. Vai ser agora. Aí, eu comecei... Eu comecei a pensar... Eu falei... Eu falei pra minha irmã. Falei... Falei pra minha irmã. Falei... Zilda, eu vou falar um negócio. Fala pras meninas que eu vou fazer suco pra vender. E se elas quiserem... E minha irmã trabalhava lá no postinho de saúde. Uhum. Se elas quiserem, eu vou levar pra elas. Daí, minha irmã falou assim... Ah, você leva nada. Você já falou uma vez e não levou. Falei... Não, mas agora eu vou. E nisso, eu tava na casa da minha mãe. E ela chegou... E daí, nisso, ela falando comigo. Brigando comigo. Porque ela falava que eu não ia levar. Você não ia fazer? Aí, foi aonde que o Wilson chegou. E o Wilson falava assim... O que que é? O que que vocês estão aprontando? Aí, eu falei... Não, não, não. É que ela falou... Aí, minha irmã foi descarada. Já foi falando. Já foi provocando, né? Ela falou que ia levar suco pras meninas lá e não leva e... E é só conversa. É, só conversa e tal. Aí, eu sei que... Eu falei assim... Então, tá bom. Você vai ver se eu não vou levar. Daí, o Wilson falou assim... Não, mas você não vai mesmo. Olha só. Daí, eu falei assim... Não, eu vou sim. Eu vou, porque eu tô precisando de dinheiro. E tá as laranjas perdendo lá. Tá sendo jogada fora. Eu vou, e os dois. Útil e agradável. É. Aí, ele pegou e falou assim... Ah, então, vamos ver. A laranja é minha. Eu falei, você é minha também, porque você é meu, eu sou sua. 50% é tudo aqui. Aí, ele foi... Eu me lembro que... Eu conversei com a minha irmã. Era numa segunda-feira. E na quarta-feira, eu conversei com ele. Na terça-feira, eu já dei um jeito de ajuntar os... Sim. Os vasilhames lá que a gente tinha. Pra colocar. É, pra colocar. E eu falei assim... Não, agora eu vou fazer. E pedi pro empregado, ó... Pega cinco caixas de laranja pra mim e coloca lá dentro. Que eu vou lavar uma por uma e vou... Vou fazer o suco. Vou centrifugar essa laranja aí e vou começar a fazer suco. Olha que legal. Isso, o Wilson tinha ido trabalhar. E eu peguei e falei assim... Paulinho, anda logo, porque senão ele vai chegar e vai me tesourar. Não ia deixar nem terminar, né? Vamos rapidinho. Na hora que ele chegou, já tinha preparado o almoço. Já tinha limpado a casa. Coloquei até a comidinha no prato pra ele não ficar nervoso também. Ai, e ele chegou todo suado, dobrando a camisa, meio... Com a cara fechada. Mas eu acho que ele já desconfiou, né? Sim. Aí chegou uma cunhada minha que tava na casa do meu outro cunhado, que mora lá do lado da minha casa, né? E ela tinha vindo de São Paulo. Ela falou... Ah, o que você tá fazendo? Eu... Fica quieta. A segreda. A segreda. Tô fazendo suco pra vender. Ela... Menina, mas como assim? Eu falei assim, é... Mas o virus deixou... Ela chamou o Wilson de virus. Falei, ah, ele deixou, não deixou, eu já comecei, né? Vai sem deixar mesmo. Vai sem deixar mesmo. Aí eu fazendo lá, ela me ajudou também. Aí eu já tinha feito uns 20 litros, coloquei dentro da geladeira, né? Daí, na hora de sair, porque já tava prontinha, né? Eu falei assim pra ele, assim, paixão, eu tô indo pro açaí, tá? Ele falou assim, o que você vai fazer em açaí? E eu falei assim, eu tô indo lá levar o suco pras meninas que eu prometi, né? Porque, pelo menos, pra cumprir, né? O que eu falei, né? Nem que eu não fazia depois, mas eu tenho que cumprir. Se eu dei minha palavra, eu tenho que... Daí, ele falou assim, ah, eu quero que você chegue aqui tarde. Daí, eu fico, homem de sítio, né? Todo machão. Mas é preocupação também, né? É cuidar da estrada, né? É, daí ele falou assim, paixão, passa muita gente ali em cima. E você, sozinha. Que bonita desse jeito, que você me corte. É perigoso. Eu falei, não, meu amor, pode ficar tranquila. Ó, eu já tirei seu almoço, tá em cima da mesa. Agradando, né? Que eu não sou boba, né? É. Dele, tá bom, então. Aí, eu fui, né? De lá, de casa, até aqui, é 20 minutinhos. E eu sei que eu passei lá, 20 litros, e eu vendi, assim, questão de 5 minutos. Olha só. E as meninas pegou e falaram pra mim, né? Falaram assim, Jane, se a gente quiser mais suco, como que a gente faz? Na época, eu não tinha telefone. Ah. Em 2014, eu não tinha telefone. Pra vocês verem como que a situação era, gente. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte. Se vocês quiserem realmente mais suco, vocês podem ligar pro Wilson e falar que quer falar comigo. Mas não precisa dizer o motivo, porque ele não quer que eu me enche com suco. Ele não quer que eu me enche com suco. Tudo escondidinho. Tudo escondidinho. Daí, mas por uma boa causa, né? Ah, não, com certeza. Hoje, com certeza, ele agradece muito por isso, né? Ah, que o senhor me adora essa mulher boa. Ele já me pediu até perdão, tadinho. Mas não vi, né? A preocupação que ele tinha, né? E daí, ele pegou e falou. Não, daí, no caso, eu vim, né? E entreguei o suco. Cheguei na casa. Daí, eu fui pra casa da minha irmã, né? Falou, Zilda, entreguei o suco. Daí, foi na casa de uma outra irmã minha. Daí, não foi na Zilda, porque a Zilda tava lá no postinho. Ah, ela comprou o suco também. Ela também comprou. Ela tava trabalhando, tá vendo? Ela comprou o primeiro suco. Aí, eu falei, ó, eu não falei que eu ia cumprir minha palavra? Aí, ó, trouxe o suco. E daí, ela, cadê o meu? Ela tá separadinha ali, ó. Mas já vendi tudo. Aí, eu saí de lá, né? Toda feliz da vida, que tinha vendido tudo o suco muito rápido. Aí, fui pra casa da minha outra irmã, da Maria. Aí, cheguei lá, eu peguei, eu chamo ela de, eu chamo ela de Fia. Desde criança, Fia, eu chamo ela de Bar. E daí, eu peguei e falei pra ela, falei assim, Ai, Fia, eu fui lá no postinho levar o suco. E vendi tudo. Tô tão feliz. E ela, ai, que maravilha. Mas e o Wilson? Não ficou bravo? Você veio sozinha? Todo mundo já sabia. A mão tem que trazer esse Wilson pro podcast. Tem que trazer o Wilson. Aí, eu falei assim, ah, ele não gostou muito, não. Mas ele não ficou brigando, não. Só falou pra mim, tomar cuidado com a estrada, que é perigoso, né? Eu, recentemente, tinha tirado carteira também. A preocupação era grande, né? Claro. E daí, eu peguei e falei pra ela, Você não faz um favor pra mim? Liga pra ele, fala que eu tô aqui. Aí, ela pegou e falou assim, Mas que horas que você vai embora? Eu falei assim, ah, eu já vou embora. Só pra avisar que eu tô aqui, porque senão ele vai ficar preocupado. Aí, ela pegou o telefone, ligou pra ele e falou assim, Wilson. Daí, ele falou assim, Oi, Maria, tudo bem, ela? Tudo bem. Daí, ela falou assim, olha, eu só tô ligando pra você, Pra avisar que a Jane tá aqui em casa, E daqui a uns 20 minutos, ela vai embora. Daí, ele falou assim, como assim a Jane tá aí? Daí, ela falou assim, ela acabou de chegar aqui, Diz que levou um suco. Daí, ele falou assim, mas ela já vendeu tudo esse suco? Daí... Daí, fez assim, na minha visão dele. Aí, deu um estalo. Aí, o empreendedor veio, Ah, é o China, assim, ó. 20 litros de suco em 5 minutos, né? Aí, ele pegou e falou assim, Mas, Maria, ela acabou de sair daqui com um monte de suco pra vender. Daí, ela pegou e falou assim, não, mas ela vendeu tudo o suco, Não tem mais nada. Ah, não acredito. Passa o telefone pra ela. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Aí, ele pegou e falou assim, Ué, Jane, e o suco? Falei, paixão, já vendi tudo o suco. Ele falou, não acredito. Mas, foi muito rápido. Eu falei, sim, foi. Eu falei pra você que eu só ia entregar o suco, mas... Já tô aqui na margem, já foi uns 30 minutos. É, já tô aqui na minha irmã e daqui a pouco tô indo embora. Rapaz, mas eu tô impressionada, hein? Acho que deu um estáço. Ah, certeza. A Lia acordou, né? É, falou assim, peraí, aí esse negócio vem surgindo do... É, e ele já tem o espírito empreendedor mesmo, né? Claro, com certeza. Aí, ele já falou assim, ah, mas esse negócio vai dar certo. É. Aí, tá. No outro dia de manhã, saí pra fazer caminhada, né? Com uma amiga minha lá no sítio mesmo, Angélica. Falei assim, Angélica, eu comecei a fazer suco, menina, natural. Ela, ai, que bacana. Eu falei assim, então, o problema é que eu não tenho vasilhão, minha filha não tem dinheiro pra comprar. Ela, mas peraí que eu vou dar um jeito. Na casa da minha avó é festa todo final de semana. Olha só. Eu, sério, ela é. Se você quiser, eu arranjo tantas, quantas você quiser. Eu peguei e falei assim, ah, eu quero. Ela falou assim, quantos você quer? Ah, o que você tiver. Não, você tem que falar quantos você quer. Eu falei assim, ah, me arruma lá umas 20. Menina, ela arrumou cinco fardos de... Meu Deus. Um monte. Um monte. Olha que bom. E ela arrumou aquele monte de pet. Eu falei, meu Deus. Daí, a gente ia fazer a caminhada. Ela falou assim, ah, tá vendo lá na garagem de casa? Aquela pet que tá lá é tudo pra você. Eu falei, mas Angélica, você tá maluco? Não era tudo isso, não. Ela, não, mas é bom que daí você já lava, já... Já tem estoque, já tem estoque, higieniza e tal. Eu falei, é uma boa, né? Mas eu não vou poder levar tudo uma vez. Eu sei que eu demorei, acho que mais ou menos dois dias pra ir lá pegar. Aí, quando foi no terceiro dia, ela pegou. E deu certinho, né? Porque daí ela pegou. Eu acordei, porque a gente ia um dia assim, um dia não fazer caminhada. Ela falou assim, você não vai lá buscar? Ah, eu falei assim, aí, na hora que der certo, eu vou lá buscar com medo, né, do Wilson? A benção, essa amiga, viu? Querendo dar um empurrãozinho, né? Vai começar? É. Aí, ela levou lá no portão da minha casa e encheu de saco de pet. Eu falei assim, meu Deus. Imagina a cara do Wilson. Tô pensando agora. O Wilson tinha ido trabalhando. O Wilson chegou, o Wilson olhou assim. Ué, mas o que é isso aqui? Ah, que eu pedi. A Angélica é exagerada, apaixonou. Eu pedi duas. Pedi umas dez garrafinhas, porque faltou algumas meninas lá pra me entregar o suco. Ela me traz dez, fardo de açúcar. Aí, ele falou assim, mais que exagero. Aí, tá. Aí, no dia seguinte, a gente foi fazer caminhada. Vamos fazer caminhada. E na hora que eu voltei, ele tinha espalhado todas as garrafas em cima da mesa. E eu fiz de quanto que eu não vi. Pra me lavar, higienizar, né? E fazer o suco, só que também eu não fiz o suco, fiquei na minha. Aí, quando foi no outro dia... E as garrafas permaneceram lá. Aí, quando foi no outro dia, ele chegou em casa, pegou o celular e fez assim, ó. Em cima da cama. Era umas seis e pouco, sete horas, mais ou menos. Ele falou assim, levanta. Eu falei assim, ué, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, levanta. Você não queria trabalhar? Eu falei assim, claro que eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar. Ele falou assim, então levanta e vai fazer o suco pras suas amigas. Porque eu não aguento mais deixar o ponto de saco no meu celular. Elas ligaram, né? Elas ligaram. Ligaram. Ligaram e começaram a pedir suco. Ih, o seu janeiro não vai trazer mais suco? Nossa, tá todo mundo querendo. As meninas, é uma benção na minha vida, né? Eu nunca vou esquecer isso. Aí, a gente... Aí, eu comecei, daí eu falei assim, ah... No outro dia, acho que passou mais ou menos uns cinco dias, mais ou menos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou higienizar essas garrafas, higienizei. Fui trabalhar, não, fui caminhar. Na hora que eu voltei, eu tinha comprado uma máquina na purina. A prestação, aquelas maiores de lanchonete, sabe? Comprei a prestação. Pra poder fazer o suco. Pra poder fazer o suco. E sem ele saber também, né? Ah, isso também foi escondidinho? Foi escondidinho. Eu fui planejando e esquemotizando tudo. Tudo guardadinho. Mulher, sabe? A gente fica a casa, não tem jeito. Eu falei assim, esse negócio tem que dar certo. Esse negócio vai dar certo. É um negócio de Deus. Porque ninguém faz suco aqui pra vender. Não mesmo, é verdade. Eu falei assim, eu vou fazer e vai dar certo. Gente, tem plantação, meu. Tá sendo tanta laranja. Tanta laranja tá sendo jogada fora. Que desperdício. Sim. Uma coisa que a gente pode ter um lucrinho ali e tal. Literalmente, da laranja, fazer uma laranjada. Uma laranjada. É. Aí eu peguei e fui. Fiz o suco. Não, não. Eu fui fazer a caminhada. Na hora que eu voltei. Daí tinha dois funcionários que ele colocou. Lembra que eu te falei? É que a história é bem complexa mesmo. Na hora que você lembra de algumas coisas. Tem que você dá uma viajada. Eu fui fazer a caminhada. Na hora que eu voltei. Aí tinha uma moça que tá com a gente até hoje. A Adriana. E ela tava lá moendo as laranjas pra mim. E tinha um menino que tava lavando. Um lavando e o outro cortando. E centrifugando as laranjas. Olha que legal. E eu falei assim, ué, mas... Nossa, já tô me produzindo. Eu falei, o que que tá acontecendo ali, né? Eu olhei assim, meio de longe. Daí ele bem mancinho. Ah, Jane, eu trouxe a Adriana aqui pra te ajudar, né? Porque já que você quer fazer o suco... E agora eu vi que dá certo, né? Não falou de nada. Ele não tem uma multa alugatória ainda, né? Mas já que dá certo, então... O negócio é o seguinte. Eu vou... Eu tô indo pra Moreira. Tem alguns prontos aí, Adriana? Daí ele saiu um pouquinho de perto. Falei, ué, Adri. Que estranho, né? Ele nem queria que eu começasse. Agora ele se interessou de uma tal forma. E ele trouxe até você e o menino aí pra me ajudar. Aí ela falou assim, Jane. Ele ficou bem interessado. Ele disse que vai fazer uma fábrica. Eu falei, nossa, eu queria começar grande. Pra quem queria começar grande, né? É. Aí fomos fazer o suco e a gente não tinha onde armazenar. A gente colocou tudo na geladeira. Só que a geladeira é pequena. Sim. Aí foi onde que meu sobrinho que faz... Ele faz mandiu, ele faz aquelas bananas japonesas. Ele falou assim, ah, eu tenho três freezers. E eu tô vendendo um. Você não quer comprar? Aí eu falei, ah, Júnior, eu quero. Se tiver um freezer pra me vender, eu quero, né? Aí comprou. Aí me vendeu um de 100 litros. Aí comecei... Começou a ficar maior, já. É, daí, assim, nesse dia que a gente... Então começou você e seus dois funcionários a produzir ali naquele comecinho. É, na verdade, foi eu. É, eu, Adriane, mas o rapazinho lá que eu não lembro o nome dele mais, não. Não tá mais junto. Eu acho que ele parou de trabalhar. Mas, assim, foi a gente. E o Wilson pegou naquele mesmo dia. Eu achei engraçado que ele falou assim, quantos suco tem aí? Ah, tem mais ou menos uns 15. Ah, dá aí pra me ajudar a Jânia a vender esse suco. E ele foi. E na época era o Vilela que tinha lá pra cima de casa, do lado do trevo. Chegou lá e ele vendeu tudo. Daqui a pouco o Wilson volta. Daí a Adriana, Jânia, eu não acredito que o Wilson já vendeu tudo o suco e ele tá voltando. Ai, não pode. Não acredito também, Dri. E o... Na época era de dois litros? Ou era... Era garrafa pet, dois litros. Eu vendia por cinco reais. Olha só. Ele levou, então, o valor, né? 15 garrafas de dois litros. Isso. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Na hora que ele chegou lá, todo mundo, ah, eu quero, eu quero. Só tinha um senhor lá que falou assim, ah, eu não quero porque eu não sei a procedência desse frasco. Foi bem antipático. Sempre tem um, né? Pra dar uma... O Wilson, é. Aí o Wilson falou assim, ah, não precisava, né? Falar daquele jeito tão grosseiro. Daí o outro cara lá viu e falou assim, ah, o Wilson, ele não quer. Traz aqui pra mim que eu quero. Vou ficar com dois, então. É, pegou. Aí pegou. Aí o Wilson voltou pra casa, pegou, falou assim, ah, eu voltei. Eu falei, o que você veio fazer? Vim buscar mais suco, tem mais suco. Ah, você tá de brincadeira, né? Ele gostou. Ele gostou da ideia. Daí ele pegou o suco e falou assim, ah, eu vou lá em Amoreira e vou dar uma caminhada lá, vou ver se eu consigo vender. Se eu consigo vender. Mas como assim se eu consigo vender? Chegou lá dentro da entrada de Amoreira e já vendeu tudo. Olha só. Aí ele deixou um pra levar na Vera. A Vera que tinha um restaurante, não sei se vocês conhecem, ela é uma guerreira, aquela mulher, uma mulher sensacional. Ela é maravilhosa. Ela tem restaurante? Agora ela tá com uma padaria lá. É a mãe da Virgínia. Ah, mãe da Virgínia. É a mãe da Virgínia. A Virgínia é aquela lindona. A Virgínia tem horário com a gente aqui, como é que tá? Não, ela voltou, não tá mais no Brasil de novo. Ai, meu Deus. Nós estamos esperando a Virgínia voltar pro Brasil. Eu sabia que a Virgínia está convidada. A Virgínia é maravilhosa, gente. É super inteligente. Eu acho ela muito inteligente. É. Ela muito querida. E então, daí a gente... Daí o Wilson foi, né? Lá no restaurante. E a Vera olhou e falou assim, olha o Wilson, que interessante, né? Uma boa. Gostei. Só que vou fazer uma crítica aqui, mas é uma crítica construtiva. Daí o Wilson falou assim, ah, mas você vai falar a respeito do quê? Aí ela falou assim, ó, vou falar a respeito do suco mesmo, que é uma maravilha, mas só que o frasco não ajuda não. Falou assim, ó... Aparência, né? É, a aparência conta muito, Wilson. E você, como o Wilson da uva... Falou assim, ó, mas o que adianta ser o Wilson da uva, o rei da uva? Ela falou assim, ah, mas o rei nunca perde. Ah, é isso mesmo? Daí ela falou assim, ó, vai lá no marido da juíza, ou vai lá em Cornelio, ele compra a embalagem, faz uma etiqueta, inventa um nome, coloca. Aí chegou a boa. Agora é a hora. O Wilson realmente fez isso. De tardezinha, foi no mesmo dia. Isso que aconteceu no mesmo dia. Olha que homem rápido, gente. Não, ele gostou. Ele super gostou da ideia. Ele viu que dava saída, né? Falou, vou apoiar essa mulher, gente. Aí ele falou assim... Não, na verdade ele já tinha projeto, mas ele queria começar grande. Por isso que eu falo, gente, nós não precisamos começar grande. Começa um negocinho ali, ó, no fundo do quintal, ali, ó. Tem que começar com o que tem ali, né? É, começa pedindo a Deus, pra que Deus encoraja e que dê tudo certo. E não... É o que eu falei, né? A gente nunca pode desistir dos sonhos da gente. Não, é verdade. E daí ele pegou, ele foi pra Moreira, veio pro Açaí. E ele foi no marido da juíza e ele pegou lá uma embalagem. Eu acho que pegou uns três fardos daquelas garrafinhas. Não sei se vocês lembram, tinha uma laranjinha bem no topo. Redondinha. Redondinha. A tampinha laranja. A tampinha laranja. Eu lembro. E eu tenho fotos dela. Tem garrafinha guardada também. Ah, depois você manda pra nós, nós vamos botar no podcast lá. Isso aí. No corte. É, quando eu comecei. E daí eu... Aí ele chegou em casa, né? E a gente morava assim... Tipo, tem a fábrica hoje em cima. E do lado era barracão, do lado era barracão. Só que não tinha fábrica em cima. Chegou no portão de casa, né? Aí parou o Corolla. Nós tínhamos um Corolla preto. Ele parou o Corolla lá. Começou a tirar as embalagens. Aqueles três fardões. Eu falei, oxe, o que que é isso? Agora é da vez da Jane. O que que é isso? O que que é isso? Daí a Adriana, jane do céu. E ela começou... A Adriana começou a pular, a gritar de alegria. Porque pra ela não tava tendo serviço nem na roça mais, gente. Olha só. A gente tinha perdido todos os nossos funcionários. A gente não tinha mais funcionário, pra vocês terem uma ideia. Não tinha mais funcionário. Os funcionários já tinham até abandonado. Ah, o Wilson tá um falso. Nessa época, tava na uva só. E na laranja. Na uva e na laranja. É, na uva. Tava parando com a uva e tava iniciando o prantio... Da laranja. Da laranja. E ali que foi... O início de tudo. É, e daí... A Adriana começou, ela falou... Jane, eu tô tão feliz porque só tinha... O único serviço que tava tendo aqui pra mim era de carpi. Mas nem de carpi, nem mata crescendo. O que que eu faço da vida? Começar a aguar a grama pra ver se cresce. Pra ver se cresce. E eu falei, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que ele se empolgou agora. Aí ele chegou lá e falou assim... Olha que eu trouxe pra vocês! E daí foi aonde que eu já tinha visto, né? Que eu ia comprar lá o freezer do meu sobrinho. Sim. Ele já comprou as embalagens. E eu ficava... Tinha vez que eu ficava até uma hora da manhã lá. Fazendo suco? Fazendo suco. Porque às vezes a Adriana ia embora e eu ficava sozinha. Você tinha que continuar lá. E eu tinha que continuar. Nossa, a minha cozinha virava um lamaçal. Meu olho ficava grudando. Meu olho ficava grudando. De tanto sumo. É, porque espirrava, né? Aquelas garrafinhas de dentro da laranja no meu olho ficavam... E o suco de... Uma curiosidade agora, né? De consumidora. O suco de vocês não tem conservante? Como que é? Não, o nosso suco ele não tem corante. Não tem conservante. Não tem nada assim que possa... É. E você viu que tem sabores novos agora, né? Ah, é? Eu não vi. Tem novos sabores. Ai, já tô interessada. E é toda a produção de vocês. Ou não? Hoje vocês já têm que trazer laranja? Ou vocês não produzem mais? Como que é? Olha, é assim. A gente tem a gente... A gente tem a nossa plantação, né? A nossa produção. Só que às vezes a gente pega pra fora. Sim. Porque imagino que cresceu demais, né? E aí precisa. É, cresceu bastante. Olha que legal. Cresceu bastante. Então eu sei que... Eu vou chegar nessa parte que você tá falando. O negócio é que quando a gente começou a fazer... Sim. Era pouco. Então fazia 100 litros por dia. 80 litros. E é bastante. Era bastante. Porque na mão, né? Até então comprei outra máquina. Não. Na verdade quem comprou foi o Wilson. Porque ele gostou da ideia, né? Ele comprou outra máquina e a Adriana começou a fazer em uma e eu comecei a fazer em outra. Ah, pra ir mais... É, pra ir mais rápido. Aí eu comecei a vender de porta em porta. Olha só. Eu saía pra Moreira, São Sebastião de Amoreira. Eu ia pra... Vinha pra sair. Então tinha pessoas que torciam o nariz, assim, meio que desfazia, né? Mas outras já via eu, assim, aquela simpatia. Olha só. Suco de laranja e tal. E a gente lembra, né? Dessas pessoas, né? Claro. Com certeza a gente vai lembrar. E de repente o Wilson falou assim, ó, nós vamos ter que dar um jeito de pasteurizar esse suco. Porque o que que tá acontecendo tá crescendo demais. Eu ia lá no Vilela vender pros meninos, pros rapazes que trabalhavam lá. Trabalhavam lá. É, e era muito. Eram uns 100, 200 rapazes que trabalhavam lá. Olha que legal. E eu ia lá e eles compravam. Ó, vê se quando crescer não vai esquecer de nós, né? Olha só. Já tava abençoando e profetizando. É, já tava abençoando e profetizando. E eles falam, nossa, mas esse suco é bom demais. E Deus já tava trabalhando na nossa vida ali, naquele momento. Nossa, que legal. E eu ia sozinha. E a Adriana não queria ir. A Adriana ficava morrendo de vergonha. Ah, eu não vou. Falei, rapaz, que vergonha o quê? É uma coisa abençoada. É suor do nosso rosto. É uma coisa honesta. A gente não tá roubando, tá pegando até dos outros. Vamos lá. Ela, ai, Jane, se eu criar coragem eu vou. Mas por enquanto eu não tenho. Ela ficava só na produção. É, ela ficava comigo na produção num dia, num dia. Ela trabalhava no outro, não. E foi assim, foi indo, foi indo, foi indo que... Aí ela começou a ir comigo. Daí tinha dia que ela não ia. Daí o Wilson começou a ir comigo também. Tinha vez que eu ia sozinha. Aí ficava até umas nove horas da noite vendendo. Vendia tudo. Chegava em casa com aquele dinheiro assim. Ó, vendia tudo. Veio alegria, né? Porque eu não via cor de dinheiro mais, né? Eu não sabia o que era dinheiro. Aí foi indo, foi indo. Aí a gente resolveu que a gente tinha que pasteurizar e tudo. Aí chegou um determinado tempo que o Wilson falou assim. Ó, paixão, pra mim não dá mais. Eu não quero mais mexer com o suco. Eu falei, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? O Wilson não é de desanimar das coisas. Ele, quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele insiste até dar certo. Até o fim. Até o fim. Ele falou assim, não. Pra mim não dá mais. O pessoal já tá começando a falar mal na internet. Falando que o suco é ruim, que o suco tá amargo. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei que você não é de desanimar das coisas. Você fica aqui embaixo e eu vou subir lá em cima sozinha. Mas eu quero subir sozinha. Deixa eu subir sozinha lá. Porque a fábrica ficava em cima da minha casa. Sim. Aí foi aonde que, quando eu falo essa parte, eu fico meio emocionada, né? Que ela falou que até se arrepiou. E eu cheguei lá e falei assim. Eu pedi pra Deus, né? Falei assim, Senhor, que o Senhor esteja aqui em espírito e verdade. E eu estendi as mãos e eu falei assim. E eu estendo as minhas mãos e peço ao Senhor. Que o Senhor mergulhe o teu Espírito Santo. Que o Senhor mexa esse suco com a tua mão santa e poderosa. E que não exista um suco melhor que esse. Que esse seja o melhor do mundo. Aí o Espírito Santo falou comigo. E ele disse assim. Filha amada, escolha os melhores frutos. E faça com excelência. E eu os prosperarei. Olha que legal. Dali em diante, ninguém mais segurou a Noslil. Olha só. Promessa de Deus, né? Repiei também. É de emocionar, né? É. Então, assim, eu fico emocionada também. Aí foi aonde que a Noslil cresceu. Tomou uma proporção. Que o Wilson falou. Paixão, eu não tô entendendo. O negócio tá crescendo de uma tal forma. Olha só. E eu falava assim pra ele. Eu sempre falava assim. Esse lugar aqui ainda vai se transformar no império. Olha só. Porque a gente tinha, na época da dificuldade, em 2002 até 2014, a situação foi bem complicada. Assim, você não via nem movimento de carro lá. Sim. Não tinha movimento de carro. E aquele negócio, aquele lugar tinha se transformado numa tristeza. Eu falei, isso daqui vai ser um império ainda. Que vai ter tanto movimento. Você não vai acreditar. E a gente tinha comprado um carrinho pra entregar suco. O carrinho tava caindo nos pedaços. Eu falei assim, nós vamos ter uma frota de carro zero. Olha só. Porque Deus vai nos dar. E inclusive estavam no desfile. Olha. É verdade. E já foi a segunda frota, viu? É. É. Teve desfile, né? Quarta-feira do aniversário da cidade. A Jenny entrou com ele. Achei tão bonito. Os dois filhos e aí a frota dos carros atrás. Foi mesmo. Muito bonito. Porque, querendo ou não, abençoa a cidade, né, gente? Abençoa o emprego. É do nome da cidade, né? E com emprego. É, imagina. Mais de 100 funcionários. Olha que legal, Jenny. Então, é... A gente... Eu sou muito grata a Deus. E olha pra você ver. Uma decisão. É. Né? Você que tá assistindo a gente. Aí talvez tá meio apertada. E se às vezes... E assim, a Jenny não passou dificuldade um ano. Pelo que você tá falando aí. Ah, foram quase 10. É, você pode fazer a sua... Quase 10. São 8 anos quase, né? Ali de... Então, assim, não desista dos seus sonhos, né? Escuta aí. E às vezes é uma decisão, né? Eu adoro a história da vaquinha. Eu sempre gosto de contar. Já ouviu a história da vaquinha? Não. E tem uma... Um mestre foi numa cidade. E aí ele chegou lá e falou assim... Viu a família. Todo mundo passando fome. Aquela dificuldade. Tudo terrível. A casa quebrada. Um horror. Aí ele falou assim... É... Olhou a casa. Viu todo mundo. Saiu com os discípulos. E falou assim, ó... Nós vamos conversar com essa família. E eu quero ensinar uma lição pra vocês hoje, né? Aí conversou lá. Falou assim... Por que vocês estão assim, né? Ele falou, ó... A gente é muito pobre. A família falou, né? A única coisa que a gente tem é essa vaquinha. E aí a gente pega o leite dela. E vende na cidade. E é o único dinheiro que a gente tem. E a gente não tem mais nada. É o único recurso. Aí saíram de lá. Aí o mestre falou assim pros discípulos. Agora pega a vaquinha e empurra ela. Do morro. E mata a vaquinha. Mata a vaquinha. Ele falou, que horror, mestre. Eu nunca imaginei que o senhor ia falar uma coisa dessa. O senhor tá me mandando matar a vaca. Mata a vaca. O único sustento da família. Muito com o coração ali apertado. Os discípulos falaram, bom, ele é o mestre, né? Derrubaram a vaca, mataram a vaca. Dali em um ano eles voltaram. Chegaram lá. Tudo prosperando. Tudo lindo. Tudo verde. Plantação. Daí os discípulos chegaram arrepiados já. Falaram assim, nossa... O que que aconteceu aqui? Ele falou, nossa, você não sabe. Aquele dia que vocês vieram aqui aconteceu uma coisa terrível. Nossa, a vaquinha escorregou. Do morro e morreu. E aí nós não tínhamos opção. Aí nós começamos a plantar. Começamos a ter que se reinventar. A gente sentiu aquela dificuldade e a gente começou de novo. Então muitas vezes, né? Deus empurra a sua vaquinha. Você não sabe o que que é, né? Deus sabe o motivo. Mas Deus tem um propósito, né? Ou mate a sua vaquinha, né? Se você ver que ninguém vai empurrar ela... Empurra! No caso, a vaquinha aí foi a cooperativa, né? Ah, eu acho. É. A gente não entende, né? Tem muita coisa que acontece. E ele não queria sair dessa cooperativa. O mais interessante era esse. É. Viu? Mas a mulher sabe, né? Eu vou ser repetitiva nisso. Mas a mulher, ela tem essa... Você sabe que eu acho que a mulher, ela é mais sensível. Até a voz de Deus. E assim, até as pessoas... Porque nós somos mais emocionais, né? A gente tem essa coisa de ser sentida a mulher. Não é brincadeira, né? Então, você marido aí, presta atenção no que a sua esposa tá falando. Porque ela tá enxergando coisas que você não tá. Exatamente. E a gente tá... Eu sei que eu falei isso. A gente tá pra abençoar o casamento. Pra abençoar, né? A auxiliar. Eu vejo muitas... A mulher é auxiliadora, né? Eu vejo muitas situações dessas na nossa empresa também. Às vezes vai acontecer alguma coisa. E aí, eu já vi antes. E homem é racional, né? Graças a Deus, né? Porque imagina... Tem que ter um equilíbrio, né? Deus que me livre. Alguém igual eu, em casa. Mas assim, homem é racional, né? E na maioria das vezes, a gente tá pra abençoar, né? E que história linda, né, Fran? Mas conta do nome. É bonita a história também, né? Ah, sim. O nome... Como que era o primeiro nome? Pode falar? Pode, né? Pode, pode falar. Como que era o outro nome? O primeiro nome era Real Suco. Mas já existia, né? Ah, já era patenteado o nome. Já era patenteado. Ah, teve que trocar. É. Aí, o que que aconteceu? Denunciaram a gente. Porque daí a gente começou... Começou a crescer. É, começou a crescer. A gente colocou no Roberto, supermercado. A gente colocou em algumas lanchonetes. Aí teve que trocar. Aí denunciaram. Não, daí denunciaram. Porque tava sem CNPJ, sem registro. Vocês ainda não tinham. Tudo irregular. Mas todo empreendedor começa assim. É, não tem como. Essa é a história do empreendedor. É, barriga verde, né? Não tem experiência nenhuma. E daí, o que que aconteceu? É, denunciaram a gente. Daí o Wilson falou. Paixão, a gente tem que dar um jeito de normalizar essa situação urgentemente. Sim. Porque denunciaram a gente. Senão a gente vai ter que pagar aquilo que a gente não tem. Aham. Que a gente tá começando. Era 100, 200 mil aí de... De multa, né? De multa. Aí a gente correu. Mas, sabe, parece não, né? Foi tudo por Deus, assim. Foi tudo certinho. Uma coisa atrás da outra. Encontramos o cara da câmera fria. É... A gente foi atrás. Indicaram pra gente ver negócio de registro. Tudo. A gente foi no Sebrae. Sabe? A gente teve ajuda de tudo quanto é lado. Foi tudo se encaixando no tempo certo, né? Foi tudo se encaixando. E daí o Wilson falou... Daí falaram pro Wilson. Falou assim, olha Wilson, o negócio é o seguinte. Você vai ter que mudar o nome, porque esse nome já existe. Daí ele falou assim, ixi, vou mudar o nome. E agora que nome que eu vou colocar? E nisso ficou ali dois, três dias... Pensando no nome. Pensando no nome. E eu pedindo pra Deus, né? Eu falava, ah, senhor, que nome que a gente vai colocar? Aí o Wilson já tinha colocado real suco. Tinha feito até uma folhinha lá, sabe? Sim. Pra... Que era logo do suco. É, que era logo e tal. Aí fui trabalhar. Fui vender suco. Cheguei em casa à noite. Era tarde da noite. Era mais ou menos umas nove, nove e meia da noite. Daí cheguei e falei, paixão, vendi tudo suco. Ai, tô até cansada. Cheguei, coloquei a bolsa em cima da mesa. Daí na hora que eu olhei na mesa, assim, um papelzinho pequenininho em cima da mesa. Eu olhei e falei assim, meu Deus, que nome lindo. Aí ele falou assim, que nome lindo o quê? Isso daí é a senha do e-mail lá, não sei o quê. Ah... Eu, paixão, esse nome vai ser o nome do suco. Eu fiquei tão assim, eu falha. Você sabe, né, que o nome dele é o contrário. Então, eu não sabia. Quando eu descobri, eu achei o mal. Agora ele trocou a senha, né? Porque agora não contou no código. Agora todo mundo sabe a senha. Agora todo mundo sabe a senha. Nossa, mas que legal. Eu não sabia, porém, que me contou que era o nome ao contrário. Logo que a gente veio pra céu, eu falei, nossa, que genial. Adorei. Não, e tão interessante que ele falou assim, não, eu não quero esse nome, tal. Mas aí... De novo, sério. Eu falei, não, vai ser esse nome e tal. E ele já tinha... Porque foi ele que fez o desenho da garrafa, né? Ai, que legal. A garrafa não existia. Foi ele que fez o desenho. Até falei pra você, né? Que ele ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio, eu pensou? É. Olha só. Ele foi colocado naquela revista americana lá. Esqueci o nome da revista, mas ainda vou lembrar e vou mandar pra vocês aí. Manda pra gente colocar. É. E eu falei assim, nossa, gente, que interessante, né? Olha como que Deus faz. E eu acho que Deus queria realmente me honrar. Porque, tipo assim, eu comecei o suco, eu tinha o direito de escolher o nome. É verdade. Ele não queria deixar você nem escolher o nome. Não, ele não queria. Foi uma honra dupla, porque ela escolheu o nome, mas foi o nome dele. Aí foi aquele nome que foi colocado. Porque na hora que eu vi, eu falei assim, esse nome é lindo. Olha, Nosliu. Empresas Nosliu. Eu já comecei a imaginar um monte de coisa. Porque a mulher... É, é. E daí foi aonde, falou assim, é... Daí ele procurou lá na internet, né? Ele falou no Google, falou assim, se existia algum suco. Porque daí a gente tem que pesquisar, né? É, pra ver se não tem, né? Pra ver se não tem. Aí só tinha um cantor jamaicano lá. Sério? Que vocês ainda acharam? Eu ia falar, mas é impossível de achar, porque, né? É, porque o filho dele ainda falou assim, ah, coloca o Wilson. Ah, o Wilson já existe as bebidas do Wilson. Então, não deu pra colocar. Então, Deus falou, não, ela começou, ela vai colocar o nome. Deixa ela escolher. É, e daí, foi lá, colocou Nosliu. E é um nome que é sucesso em todo lugar. Todo lugar. E o pessoal já chega e fala, tem Nosliu? É. Aí eles falam, não, tem o tal, não sei, não vou falar. Aí eu falo, ah, não, então não quero. Então, eu quero Nosliu. É verdade, é verdade. A Fran sabe que a gente só toma. E a gente até, a Fran contou, né? A Fran falou, sabia que esse suco é da minha cidade, né? É, eles não sabiam. A gente não sabia. Então, eu falei, nossa! Mas, gente, pensa bem, não é um orgulho, né? Pra uma cidade, né? Claro que é, é bem sobre a cidade. É, e é o melhor do mundo, não adianta. Ele é consagrado a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, não é porque você tá aqui, não. Mas ele realmente é o melhor. Porque a gente gosta disso. O meu esposo não toma refrigerante, não toma nada. Não bebe cerveja. Então, assim, a gente vai fazer qualquer confraternização é suco, né? Porque é o que a gente gosta. E ele não toma de outro suco, e assim… Ai, que maravilha. É, mas ele realmente é diferenciado. Até por isso que eu te perguntei da produção. Porque eu ia perguntar se tinha alguma seleção especial das laranjas, alguma coisa do tipo. Porque você vê que quando fala, né? Não tô puxando sacos, não, gente. Mas é verdade, ele realmente é diferenciado. O gosto é diferente, a laranja é diferente. Porque, assim, se é uma coisa que você produz, tipo, você vai lá e produziu do zero. Você criou um refrigerante, né? Você fala, não, é o seu ingrediente. Mas a laranja acaba sendo um ingrediente comum entre os outros sucos. Mas, mesmo assim, você vê que é diferente. Você parece que, deve ser, mas a seleção das laranjas… É, faz a diferença, né? Porque lá, pra gente mesmo, agora… Não sei se vocês ficaram sabendo, mas faltou laranja… Não foi só no Brasil, mas foi no mundo inteiro. Eu sabia. Porque com essa doença aí que entrou, né? Nos pés de laranja, o green, então caiu bastante a produção de laranja. Eu sabia. E daí, o que que acontece? Faltou laranja. E o Wilson falou assim, Paixão, eu vou segurar a nossa produção, né? Nossa lavoura aí pra mais um tempo, pra gente poder tá fazendo o suco dela. Porque a nossa laranja é muito boa. É, realmente. Ela é muito bem cuidada. E a gente tentou fazer com uma laranja no início lá, meia boca. Não deu certo. Foi onde que Deus me orientou, né? Ele falou, escolha os melhores frutos. Legal. Então, tudo que você for fazer, faça com amor, faça com carinho, faça com excelência. Olha quantas lições que a gente aprendeu aqui de empreendedorismo hoje, né? Tem que fazer com excelência. Principalmente, olha, eu falo assim, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com excelência. É verdade. Independente, no trabalho, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, tem que fazer com excelência. Porque você não vai ter reconhecimento só das pessoas, mas o seu reconhecimento vem do alto. Ah, é. Ô, Jane, e fala uma coisa pra mim. Tem alguma coisa aqui, né? Nós já saímos do roteiro, que a história foi boa aqui. Já falamos tudo. Falei pra você que a história era boa. Eu queria saber, assim, tem alguma coisa que você fala assim, né? O pessoal que você contrata, ou da sua empresa. Mas tem aquele valor que você não abre mão? Que você fala assim, Carla, isso aqui eu não abro mão na minha empresa. Princípios, né? Os princípios que norteiam ali a sua administração, as coisas que você faz na empresa. Você fala, Carla, isso aqui é um valor que eu e o Wilson falamos. Não, isso aqui a gente quer manter na empresa. É algo que conduziu vocês nesse período, né? Você acha que tem alguma coisa assim que fez realmente o diferencial no negócio de vocês? Ah, sim. Eu prezo muito a qualidade. Legal. A qualidade e ser honesta em tudo que a gente faz, né? Isso é muito importante, né? Tanto é que o nosso suco é um suco natural. Já perguntaram se a gente coloca alguma coisa assim pra manter. Sim. E a gente não. A gente trabalha com a verdade, né? A verdade também é muito principal na vida da gente. Que a gente tem que andar com a verdade. Qualidade são as coisas, uma das coisas que a gente não abre mão. A gente tem que exaltar o empreendedor brasileiro. Empreender no Brasil é pra quem é corajoso, né? Ah, tem que ter peito. Empreender no Brasil é pra quem é corajosíssimo. Porque eu falo aquela pá de inteira. É justiça, é imposto. Daqui a pouco aparece um negócio que você vai pagar que você nem sabia. Vem tudo contra, né? É, parece que é tudo te puxando contra. Então assim, eu sou empreendedora, afirma também. Então assim, a gente sabe que não é fácil. E escutando a sua história, a gente vê o quanto é. Mas assim, uma das coisas da história da Júlia é insistência, né? Muita insistência, porque a peleja não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. É todos os dias. E acho que o que ficou mais assim, gravado pra mim, é começar com o que tem. É. Antes feito, do que perfeito. A gente tem uma frase que a gente fala no nosso curso. E eu acredito que muitas pessoas não começam por isso. É. Porque, ah não, vou esperar juntar, não tenho dinheiro pra comprar isso, pra comprar aquilo. Quero começar grande, né? É, o Wilson sempre fala isso. Às vezes ele fala assim, bate um arrependimento. Ele fala assim, ah, olha só. Sabedoria a Jane teve, né? Porque ela começou pequeno. É. Ela começou na cozinha de casa, ali na pia de casa. E eu queria começar grande. E até juntar o dinheiro pra... É, aí a pessoa fica enrolando, enrolando, nunca começa, né? Então, é. E na época que a gente começou até então, a gente queria ter começado bem antes, né? E era pra ter saído na frente de todas as empresas que eu vejo que tem por aí de suco. Mas... Ele queria começar grande, né? Então, eu enfiei a cara e falei, não, vai ser agora. Mas a jornada de mil milhas começa com um passo. É. É isso. A gente tem que começar um passo de cada vez. Isso é importante também. Principalmente pra quem tem aquela coisa de ser perfeccionista. Tem muita gente que fala assim, não, eu sou perfeccionista. E muitas das vezes é até uma desculpa da gente pra com medo de crescer mesmo, né? A pessoa tem medo. A Jane foi corajosíssima. Ah, eu fui corajosa. É o retrato da empreendedora brasileira. Eu me sinto orgulhosa disso. Ah, pode sentir. Tem que se sentir mesmo. Eu falo assim que eu me sinto, assim, muito orgulhosa porque tudo começou por mim. Se hoje a gente tá onde tá, eu creio que foi Deus que usou a minha vida pra que a gente tivesse onde a gente... Ah, com certeza. E o suco foi o primeiro empreendimento de vocês? Porque eu sei que aqui na nossa história a gente tá olhando, você tem um mercado, vocês têm um mercado, né? É, a gente tem um mercado, né? Tem um restaurante no mercado. Tem mais a loja. Tem a loja. E tem a loja de roupa. Tem a loja. E o suco foi o primeiro. O suco... Na verdade, a gente tem que pensar assim, ó. Primeiro foi a plantação, né? É. Da laranja, né? E depois a gente partiu pro Park House também, que é uma empresa. Lá onde que lava, pule, classifica e tal. Você ainda tem essa empresa? Temos. Olha só. Hoje a gente passou até pra um sobrinho da gente, né? Tomar conta, né? Olha só que legal. Como é muita atividade, né? O Wilson é cheio de funções e eu também, então... Hoje você atua diretamente na empresa, você não fica mais em casa. Como que você tá agora? Então, eu me divido em mil, porque... Ela é dona de casa ainda. Ah, verdade. Eu cuido da minha casa. Eu falei pra Fran, Fran, meus filhos, eles gostam do meu tempero. Então, eu tenho que tá lá fazendo a comidinha deles. Olha só, tem um restaurante, mas os filhos querem a comida da mamãe. Mas é, não tem jeito. Aí, eu tenho que fazer o gosto deles, né? Porque filho, eles criam a asa, daqui a pouco casa, né? É verdade. Não é sempre que vai estar com a gente. Não. Então, eu cuido da minha casa, né? E faço o almocinho deles e tal. E o Wilson fica, na verdade, até mais ou menos umas 10, 11 horas na fábrica. Ele fica no escritório. Aí, meu filho, quando chega da escola, ele vai pra lá, o João Neto. João Neto tem quantos anos? O João Neto vai fazer 18 anos agora, dia 5. E já tá trabalhando com vocês. Tá trabalhando com a gente. Ah, olha que legal. Ele tá começando a se interessar. Tá meio devagar ainda, mas... Anormal. Tem uma também, normal. Mas vai, viu? Vai, vai sim. Se Deus quiser. O João Neto é um menino muito bom. Um menino muito talentoso, inteligente, educado. Olha que legal. E tem o Gustavinho também, que ainda é uma criança. Tem 12 aninhos, mas é tudo no seu devido tempo, né? Sim, claro. E aí, a gente fica até 11, 11 horas, meio-dia lá. Tem dia que chega um pouquinho mais tarde, né? Aí, o restante do dia passa. Eu fico na loja, no mercado, o Wills também. Vocês vão se dividindo pra poder... É, a gente vai... Eu auxilio ele no que eu posso, né? O Wills é aquele homem, sabe? Ligado no 220, ele... Não para, né? Não para. Ele é um cara que ele, tipo, acorda às 5h30, 6h da manhã. E vai até às 10, 11 horas da noite. Eu falo assim que eu conheço muitos homens. Inclusive, meu pai foi um homem muito trabalhador. Mas eu falo... Eu tiro o chapéu pro Wilson pra ganhar dele. Não tem, não. Não tem. Porque o cara é demais. O Wilson vai falar pra você. Essa mulher é apaixonada. Não, mas ele é um cara, assim, sensacional. Eu admiro muito o caráter do Wilson. É aquele espírito empreendedor dele. Porque também, se não fosse ele... Tá certo, eu comecei, mas... É, ele ajudou. Ele ajudou, ele foi atrás, ele correu e falou... Peraí, o negócio vai dar certo. E ele... E deu, né? Arregaçou as mangas. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Agora a gente vai fazer uma rapidinha com você. Ai, ai. Eu falo uma palavra, você fala... Me responde com outra. A primeira que vem na cabeça. Meu Deus. É, tranquilo. É bem fácil. Vamos lá. Sucesso. Vem de Deus. Desafio. Ai, são muitos. Sonhos. Também são muitos. Empreender. Tem que ter coragem. Bom, bom. Amor. Acima de tudo, meu amor é em Deus. Felicidade. Tá com a minha família. Dinheiro. Faz parte, né? Vida. Um dia de cada vez. Legado. Uma história de esforço, dedicação e honestidade. Joane em uma palavra. Amável. Eu ia falar guerreira, sucesso. É guerreira mesmo. Sou guerreira também, gente. Nossa. Mas eu... Teriam que ser várias palavras. É verdade. Mas eu... Tipo assim, eu me sinto uma pessoa amável que eu tento tratar todo mundo bem, sabe? E da melhor maneira possível. Eu acho tão bonita as pessoas que são carinhosas com as outras. Eu acho horrível essas pessoas que querem ser melhor que os outros. É. Sobe um pouquinho ou pega um... Sei lá, eu falo assim... Tem gente que pega um carguinho ali... Já sobe a cabeça. É que conhece o verdadeiro caráter de um homem. Dê poder pra ele. Dê poder a ele e você vai saber qual o verdadeiro caráter dele. E não é só pra homem, não. É pra mulher também. Eu vejo tantas mulheres aí que muitas das vezes estão num patamar acima e começam a monosprezar as pessoas e se sentir melhor. Gente, nós não somos melhor que ninguém. É. Né? Eu acho que a gente tem que tratar o ser humano com amor, com respeito. Eu acho que isso é o mínimo que a gente deve fazer. E essa é a fórmula do sucesso, né? É. Essa é a fórmula do sucesso. Essa é a fórmula do sucesso. Ô, Jane, se fosse pra... Imagina que você encontrou a Jane pequenininha, a nenenzinha lá. O que você falaria pra ela? Imagina que você encontrou ela hoje. O que você falava pra ela? O que você diria pra ela? Eu falaria, rapaz... Eu falaria assim, não. Eu falaria, menina, por que tu não conheceu esse Deus antes? Que ele te deu tanta sabedoria. Eu ia ter evitado tantas duas cabezas pra nós. Que você não conheceu esse Deus antes? Porque eu falo assim, gente, tudo que acontece na minha vida é porque Deus me dá muita sabedoria. Ele tá em primeiro lugar na minha vida. Que legal. Ele tá em tudo, em tudo. Eu falo assim, geralmente eu acordo nas madrugadas e eu converso com Deus. Eu tenho revelações de Deus. Olha que legal. Esses tempos atrás eu tive uma revelação maravilhosa, sabe? Ano passado, e o Wilson meio que desconfiava quando eu falava as coisas pra ele. Não acreditava. Não acreditava. Homem é lógico, não tem a fazer. Mas aí, quando aconteceu aquilo, ele falou assim, Jane, vai orar, amor. Eu não vou duvidar nunca mais de você. Eu falei assim, opa, pera aí. Oi, Wilson, vou falar uma coisa pra você, não duvida. A mulher vai. Pera aí, não é eu não, é Espírito Santo. É Espírito Santo, não foi eu não. Então, eu falo assim, gente, é melhor, olha, eu falo pra qualquer um. Falo assim, ó, pra tua vida, seguir adiante, dar certo. Você tem que ter Deus com base de tudo. Porque se você não tiver Deus na tua vida, nada vai pra frente. Eu falo porque eu sou testemunha do que eu já vivenciei junto com o Wilson. A gente tem... O Wilson, ele sempre foi um cara muito trabalhador, muito guerreiro, sabe? Mas nada ia pra frente. Porque ele plantava lá os parreirais dele de uva lá. Daqui a pouco dava uma tempestade, caía tudo. Nossa. E daí, na hora da colheita ainda. E eu tenho certeza que Deus queria que ele se curvasse diante dele. E falasse, não, senhor, eu sou totalmente dependente de ti. E daqui pra frente é eu e o senhor. Mas as coisas não iam diante, não iam pra frente de jeito nenhum. Foi aonde que depois ele se curvou diante de Deus, eu também. E aí tudo deu certo. Aí que o negócio deslanchou mesmo e as coisas foram em carrinho. E foi mesmo, e um sucesso, né? Jane, a gente queria agradecer a sua presença. Que energia maravilhosa, que mulher incrível. Nós vamos ter que fazer um episódio dois com ela. Nós vamos, nós vamos ter que fazer o dois com o Wilson. Pra ela contar, e pra contar da história do mercado, da loja, de tudo. O restante ficou. Aí a gente traz o Wilson junto. Nós vamos ter que trazer o Wilson, que agora eu tô curioso pra conhecer o Wilson. Tô todo mundo curioso pra conhecer o Wilson agora. O Wilson é um cara muito bacana, você vai gostar dele. Muito divertido, dá risada de tudo. Ele é muito animado. Ah, que bom. Super inteligente. A gente gostou muito, viu, Jane? Queria muito te conhecer, queria falar que eu sou fã do seu produto. Consumidora, eu e meu esposo, né? E me fiquei muito feliz mesmo. Uma mulher linda, guerreira, adorei a história. E assim, o retrato do empreendedor brasileiro. Que não desiste, que é resiliente, que começa com o que tem. E é isso, né, Fran? É bem isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença, pela sinergia maravilhosa que você trouxe. Por inspirar outras mulheres, que eu tenho certeza que a sua história vai ser inspiração. Nossa, com certeza. Né? Vai inspirar muito. Gente, eu que sou grata pelo convite de vocês. Eu vou ser bem sincera. Eu fiquei meio nervosa um pouco. Ah, tirou de letra. Falei que você ia arrasar. Ah, meu Deus. Que bom. Mas assim, no começo eu tava bem acanhadinha. Agora já soltou, né? Mas eu gostei muito, viu? Muito obrigada pelo convite. Convida o Wilson, ele vai vir com você. A nossa, o mais um casal aqui, né? De empreendedores. Obrigada, viu, Jana? Eu que agradeço. Vocês são maravilhosas. Muito simpáticas. Obrigada. Vocês são lindas também. Aí, ó. Parabéns pelo programa. Muito bom. Maravilhoso. E a pessoal aguardar o próximo episódio aí. A gente vai chamar o Wilson e logo a gente manda pra você também. Então, eles voltam, eles voltam. Então, gente, obrigada. Deus abençoe todos vocês. Amém. E vamos dar tchau pro pessoal, né? Pessoal, até mais. E não esqueçam de seguir. Ah, verdade. Segue nas redes sociais. Vamos deixar aqui embaixo o arroba, tá? E até o próximo. E vamos deixar o da Jane também, né? Vamos, vamos deixar o seu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.